Aí, já tá gravando já, hein? Calma aí. Qualquer coisa eu posso. Puxei, puxei, puxei. Pode puxar. Cara, olha, eu sou vergonhosa, tá? Puxa, puxa, puxa. Puxa. E é... Eu não vou conseguir, cara. Oi, gente. Meu nome é Natália Vonseca. Boa noite, bom dia, boa tarde. E é isso, galera. A gente hoje vai gravar um vídeo. Eu nunca. E quem é mais provável? O primeiro vai ser quem é mais provável, tá? Deixei ela puxar o vídeo, né? Só pra acabar com ela mesmo, porque ela é química. Ligado? O primeiro vai ser o quem é mais provável, tá ligado? E não tem nada de mais, só esse quem é mais provável é... Deve ser só os dois, assim, né? Digamos assim. E você vai ficar química, né? E você se inscreve no canal aí. E mais o que que você tem que fazer, Nat? E dá o like. É isso aí. Vamos lá. Pode falar o primeiro? Vai. Quem é mais provável de surtar por ficar 24 horas longe do celular? Eu. Acho que... Ah, eu também, né? Os dois. Acho que os dois, né? Eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, acho que todo mundo, cara. É muito raro você encontrar uma pessoa que não fica maluco por ficar longe do celular por muito tempo. Tem como não, cara. Fica umas horinhas e já tem como não, não existe. Então, é os dois, tá? Os dois. Os dois. Os dois. A maioria que eu que fiz, né? É ela. É ela, tá rapaz. Eu não. Próximo. Quem é mais provável que seja mais emotivo? Ela. É ela. Eu. Ela. Eu sabia, sabia. Eu sabia. Eu sabia, ela. Mentira. Mas eu não sou, não. Ah, não. Quem é mais provável, né? Entre mais coisas. Emotivo é a pessoa, assim, muito... Como é que é mesmo? Tem vários significados, né? É, tem várias coisas, assim. Assim, por exemplo, eu. Quando eu tô naqueles dias, eu choro por qualquer coisa. Se você me der um oi diferente, eu vou estar chorando. Aí eu sou... O bobo. Emotiva ao dobro. O bobo. Mas já é. Vamos pro próximo aqui. Quem é mais provável de bater o carro? Eu acho que é você, hein? Eu? Tá. Eu acho que é você, tá? Ó o Ok aqui, ó. Dominique Florentes. Embrasadão, voltando da festa, de madrugada. Eu nem bebo. Você que bebe. Você que bebe. Eu sei que é mais provável. Mas eu acho que é você. Você acha que é eu? Você bebe ou não bebe? Tá achando bebe? Não, bebi. Eu parei de beber. Parei de beber. Que parou o quê, cara? Você falou de beber na mãe, cara. Não, você falou de beber. Parei de beber. Tá bom. Eu fingi que... A bebida ela humilha. Oi? A bebida ela humilha. Ah, essa é verdade. Eu nem bebo. Eu bebo muito raro o bebê também. Raro. Não gosto, não. Mas vamos pro próximo aqui. Não convenceu, não. Mas tá bom. Vem pro próximo aqui. Quem é mais provável de esquecer aniversários importantes? Acho que você, tá? Porque eu sou muito chata com isso. Muito chata com isso. Eu também sou eu. Eu lembro de aniversário assim, geral. Qualquer coisinha. Então, nenhum dos dois, então. É, nenhum dos dois. É, eu sei que eu não esqueço, não. Mas, é isso. Cadê o próximo aqui? Quem é mais... Quem é mais provável de se apaixonar por sua melhor amiga? Ah, não sei. Ah, tem cara de ser você. Tá. Tem cara de ser você. Vamos lá. Antigamente, só gostei de uma pessoa na vida. Que pessoa? Correto. Correto. Não, é na época de colégio, no sexto ano. E aí, a gente virou amigo. Aí, eu gostei dela. Então, eu já pensou comigo. Mas hoje, não. Não é provável. Não existe. E a mim também não é provável. Porque eu tenho um pensamento muito assim. Quando você se apaixona, acaba, de alguma forma, atrapalhando a amizade. Então, eu sempre divido ali essa questão. Aí, você consegue ter esse equilíbrio, então? Consegui ter esse equilíbrio. Ah. Yeah. Essa aqui é a mesma coisa. Tipo assim, parecido com aquela. Quem é mais provável de ser o mais chorão? Eu sei. Eu, eu, eu. A Thalia é por você. E é isso. Isso aqui eu botei porque eu já devia ter colocado seu nome já. Porque eu sei. Vamos lá. Quem é mais provável de perder uma aposta? Eu. Eu aposto tanto. Fica apostando aí nesses negócios. Ah, ó. Tá perdendo dinheiro todo aí, hein. Tô perdido aqui. Tô no lucro também. Você não viu eu apostando não ontem, não? Ô, lucrei. Tá. Porra. Tá maluca. Eu não consigo fazer esse negócio de aposta. Mordeiro. Você perdeu dinheiro que eu já nem tenho. Não, mas você, mas você já apostou. Pode ser qualquer tipo de aposta com alguém. Tipo assim, eu aposto que tal coisa não vai acontecer. Você nunca perdeu. Já, já, já. Então, mas aposta valendo dinheiro alguma coisa, ou não? Ou só pela boca assim, ó. Não, valendo dinheiro não. Porque dinheiro é um negócio que a gente não tem, entendeu? Então a gente não pode deixar ir embora a parte assim. Verdade. E eu tenho a sua importância. Mas, vamos lá. Quem é mais provável de correr pelado na rua? Não vi. Não vi. Eu vi. Só que pode ser. Você é maluca. Você é maluca. Só se for o último dia da minha vida mesmo assim, pra você ter certeza, ó, que você vai morrer amanhã. Olha, eu vou fazer um monte de parada aí, se eu tiver tudo isso. Eu meia tudo louco, filho. Você tá maluco. Mas nem eu não, né? Não é provável não. Também não sou eu. Se fosse falado, mas não sou eu não. Ainda não cheguei nesse nível aí, não. É. Mas tá quase, tá quase. Não é não, hein? Carinha nem cara não. É. Próximo aqui. Quem é mais provável de ver todos os amigos casarem e ficar soltinho pra sempre? Aí você tocou no meu ponto fraco, tá? Você tocou no meu ponto fraco agora. É, ela. Ela me achava... É, ela. Eu já sabia que era ela também. Tocou no meu ponto fraquíssimo. Ah, para. Que isso. É que você... Você gosta de namorar, não gosta? Gosto. Aí o fim é triste, né? O fim é triste, sim. É. Então, vamos lá. Cadê o próximo aqui? Ah, o Ospa te chamou. Tá. Tô gravando vídeo. É, eu? Vai, continua. Ah, continua. Quem é mais provável de virar um influencer? Eu. As dois, tá? Eu tenho o meu valor também, tá? Grave meus vídeos lá no Tix. É mesmo, é mesmo no Tix. Aí você passa várias reflexões. Várias, várias, várias. Um dia eu não vou chegar lá, tá? Chega, pô. Ótimo. No TikTok, você faz umas paradas lá, não faz? Oi? No TikTok, você faz umas paradas lá, não faz? Eu fazia, só que eu saí tirando todos os vídeos. Deu a louca, pô, não. Deu a louca, deu a louca. Próximo. Esse aqui. Quem é mais provável que abra um perfil no OnlyFans? Existe. Tem que responder, ó. Ó, então, no último dos últimos dos casos, eu acho... É você, é você, é você. Ah, parei. É sacanagem, né? Ah, é sacanagem, né? Achei que você falou, ó, pra ficar pelo menos os dois, aí você fala que eu, é. Não. Não, não. Não, pera. No último dos últimos dos casos aí, acho que eu tô quase pensando nisso aí, tá? Cara, tá difícil, tá difícil, entendeu? É, eu sei. E você ia lucrar. Você ia, eu sei. Eu ia lucrar. E eu tô precisando, tá? Tô precisando mesmo. Você falou agora, me despertou um negócio aqui, seriamente. Fonseca? Mentira. Fonseca. Achei que tá falando sério. Ah, mas isso não é... Oiguinha normal, né? Depende, né? Tem gente que... Então, vamos lá. Ah, agora o... Quem é mais provável me dar fotinha? Eu acho que é você. Não, eu não. Não, 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 não. Eu juro que eu não. Que não, para, para. Os dois, os dois. Os dois. Opa. Oi, meu amor. Minha linda. Vai. Menina importante, menina importante. Oi? Eu sou uma menina importante, você viu, né? Já recebi duas vezes aqui no meu quarto. Sim, com certeza, claro. Mas, ó, não pedindo assim. Ó, não, é os dois. Também não. Isso, quem é mais provável? Não, cara, isso... Não. Eu acho que depende. Acho que depende. Da pessoa, do livro que... Se você falar, se você falar que não, eu pulo daqui. Eu pulo daqui da janela. Mas, sim. Quem é mais provável de ser mais ciúme, né? Eu. Ah, meu amor. Ai, cadê? Você tem cara de ser sinistro. Eu sou surtada, eu sou maluca, mas vale a pena, tá? Vale a pena se envolver. Ou se vale. Acho que vale. Se vale. Vale, não vale? Vale o prejuízo, vale o prejuízo. Ah, eu acho que... Acho que... Acho que o prejuízo é minha, né? Então, vou pro último aqui. É que é você, quer ver? Quem é mais provável de ser o melhor cozinheiro da casa? Eu, com certeza, meus amigos. Olha, eu faço de tudo. Não, ficou um pouco... Não, mas é sério. Eu faço de tudo na cozinha, entendeu? Ah, tá. E, rapaziada, ela faz de tudo, hein? Aí, pra você ver. Faz de tudo. Mil e uma coisa, gente. Mil e uma coisa. E tudo que ela faz, ela faz bem feito, né? Com certeza. De verdade, de verdade. Ela representa... Então, acabou. Você tem mais algum em mente aí? Eu não tenho. Eu sou sem criatividade, cara. Aquela parada lá, você tá sacanhando. Fala aqui. Eu sou só com o namorado. Mas é super sério. Eu não minto. Eu não... Super sério mesmo. Mulher fala que não... Não, pá. Não faz mesmo. Fora! Eu não minto, eu não minto. É sacanagem. Faz isso, rapaziada. Olha quem tá falando. Ah, não, gente. Eu me controlo aqui, porque homem é uma raça. Oi! Oi, cara, rapidinho. Pera aí. Pode ir lá, pode ir lá. Pera aí. Voltei. Calma aí. Porra, a cadeira baixou. Caraca, porra, baixou, velho. Ah, agora deu. Aí, ah, voltou. Então, rapaziada, o vídeo foi isso aí, entendeu? Ela falou, ela mentiu em alguns aí, mas tá de boa. Mentiu não, ela já, ela se entregou aí. E ela, vocês viram que ela falou que ela faz de tudo, entendeu? Faz de tudo, faz de tudo. Faz de tudo. Representa aí. O vídeo ficou maneiro, né? A gente foi esse aí, o primeiro vídeo. O próximo é qual mesmo que você quer fazer? Eu nunca ou você prefere? Ou eu nunca, eu nunca. Esse aí vai dar o que falar, tá? Ah, só sempre que eu faço. Acho que o mais assim, fora essas, foi o do que é mais provável. Eu não peguei tão pesado que... Você nem conseguiu responder. Não, mas quando a gente for fazer o Eu Nunca, eu vou trazer minha irmã. E é isso. Aí eu quero ver. A semana é tímida, não. Ela não é tímida. Ó, cara, tipo assim, não é que eu sou tímida, mas é porque eu sou um pouquinho mais fechada. Mas ela, esqueça tudo, tá? Que ela fala assim, ó. Ela não sabe. Ela nem sabe. Ela seguiu no Insta, hein? Não, Insta também. Nem me pediu pra seguir minha irmã, entendeu? Ela já seguiu de volta. Não existe também ela não seguir. Pô, cara bonito assim, não vai seguir. Que isso? Ó. Calma, esqueça, beleza. Não, não. Não fala que sou o que? Não existe. Não, gatão, gatão mesmo. Gatão, gatão. Ó, você faz ser heróico e sacado. Você tá falando sério. Vai, amor. Eu tô falando sério. Gatão mesmo. Eu tô falando super sério. Então tá bom, então. Então, você começou a ver se rapaziada. A gente foi sem, entendeu? Com ela aí. Entendeu? Ela é meio tímida, mas... Não, até que eu acho que você nem foi tão... Você nem foi tímida, assim. É. Você nem foi. Passei no teste, passei no teste. Passou, passou. Rapaziada, e se vocês quiserem mais vídeos com ela aí, tá ligado? Eu acho que vai querer, não existe. Tá. A visão assim... E aí, rapaziada? Eu vou no canal, tem que fazer mais aqui, ó. Fala aí. Fala pra não. Curte o vídeo. E é isso, gente. Beijo. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu.